A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Retirou-me da cova da morte E de um charco de lodo e de lama Colocou os meus pés sobre a rocha Devolveu a firmeza a meus passos Socorre-me, ó Senhor Vim que louque meu auxílio Canto novo eu lhe pôs em meus lábios Um poema em louvor ao Senhor Muitos vejam, respeitem, adorem E esperem em Deus confiantes Socorre-me, ó Senhor Vim de logo em meu auxílio Eu sou pobre, infeliz, desvalido Porém guarda o Senhor minha vida E por mim se desdobre em carinho Vós me sois salvação e auxílio Vim de logo, Senhor, não tardes Socorre-me, ó Senhor Vim de logo em meu auxílio Socorre-me, ó Senhor Vim de logo em meu auxílio Vim de logo em meu auxílio Só de arنا Amém Vim de logo em meu replace